O que aumenta o risco? A barriga da menopausa, que é o alien. Então o que você tem que fazer para começar? Eliminar o alien. Simples, mentora. Então se eu eliminar o alien, eu reduzo o meu risco? Claro, ninguém está falando zerar o risco. É reduzir o risco. Para as doenças silenciosas, tem que reduzir o alien. Ah, mentora, e como que eu faço? Segundo, que alimentos nutrem o alien? Os amores bandidos. Quais são os amores bandidos? Os alimentos, que é o segundo que você tem que retirar. Os alimentos que causam impacto na tua insulina. Que alimentos que eu venho falando que são os amores bandidos? Os carboidratos, principalmente os simples e os refinados. Principalmente os carboidratos que fazem pico de insulina. Que mais que ajuda a reduzir o risco quando você melhora a alimentação? Atividade física regular. Presta atenção no que a sua mentora falou. Regular. Se você não escovar os seus dentes regularmente, você vai ter tártero, vai ter cárie, vai perder os dentes. Por que você acredita que exercício tem que ser duas vezes na semana? Exercício idealmente, eu fiz pós-graduação em medicina esportiva. O ideal é todo dia. Todo dia você tem que se mover, todo dia você tem que fazer alguma coisa. Pode ser coisas diferentes. Você pode fazer dias de caminhada, dias de pedalada, dias de HIIT, que é exercício intervalado de alta intensidade. Dias de musculação. Quanto eu faço? Vou falar eu. Eu só não faço sete porque a minha agenda não permite. Mas eu busco fazer pelo menos cinco de sete. Quando eu não tenho tempo, eu faço o HIIT. Treino intervalado é abreviação em inglês, H-I-I-T, que quer dizer treino intervalado de alta intensidade. Se não tiver dinheiro para ir para a academia, não precisa. Tem muito profissional bom, com conteúdo gratuito, com conteúdo pago super em conta. É a tua saúde, você tem que investir. Por que exercício ajuda? Por alguns motivos. Um, melhora a sensibilidade dos receptores na tua célula insulina. Lembra que eu expliquei? Que a célula fica lotada. Ela vai inchando, inchando, inchando de glicose. Ela fala, basta, deu. E aí vai para outro lugar. E quando você faz atividade física regular, o que acontece? O teu músculo abre os receptores. Então, o teu músculo pega esse açúcar, só que ele não guarda na forma de inflamação. Ele guarda na forma de glicogênio. Então, você fica com uma musculatura até mais bem definida. E não fica inflamada. Então, você melhora a sensibilidade para os receptores na célula. Bingo! Atividade física. E se precisar, vai para o estágio quatro. O que melhora? Quando você já fez a alimentação certa, quando você já praticou, já está praticando atividade física. E a seguir vem o pilar equilíbrio hormonal. Ajuda? Ajuda. Mas a base de tudo, que é o grande pilar, rainha. A base de tudo, o começo de tudo, é a alimentação que orna para essa nossa fase pós-40, pós-50, pós-60 e pós-70. Porque é para a vida toda.